Olá, muito bem-vindo outra vez ao meu canal, sou o Luntadila Paulo e tenho o imenso prazer de conectar com vocês. Para quem me conhece, falo um pouquinho de economia, finanças, investimentos e de vez em quando tento falar de política quando encontro um assunto que vale a pena conversarmos. Então, neste vídeo, eu quero dar apenas a continuação de um vídeo que o Vitor Hugo Mendes partilhou nas redes sociais sobre a sua dissatisfação sobre o aumento de subsídios de deputados da Assembleia Nacional de Angola. Então, o que eu vou fazer é partilhar aqui o vídeo dele, começar com o vídeo do Vitor Mendes e depois mostrar um dos jornais que mostrou esse anúncio também. Depois vamos entrar nos documentos oficiais do governo como o OGI e também o Diário da República que mostra essa informação, ok? Vamos a isto, para já. Vamos aqui ver, eu posso estar errado, façam as contas de vocês depois, que é o seguinte. Ora, se um professor recebe 32 mil Kwanzaas, 32 mil Kwanzaas, se a gente fizer aqui um cálculo, sumando, diminuindo naturalmente, estou partilhando aqui, os 22 milhões, qual é o número de professores que receberia, com quantos professores seriam pagos os seus salários mínimos, não estou a dizer professor, não posso dizer professor, mas vou dizer o salário mínimo angolano, não precisa ser necessariamente do professor. Ora, com 22 milhões, que é o subsídio de um deputado, com 22 milhões, se conseguiria pagar, segundo as minhas matemáticas aqui, por alto, 700 professores. Ok, vamos voltar aqui por um instante. Essa notícia parece mentira ou brincadeira, não se ouviu muito falar, ok? Foi publicado, apenas as pessoas que prestam atenção de forma próxima ao que está acontecendo na Assembleia Nacional, deram conta do que acabou de acontecer. Muita gente manifestou sua dissatisfação, como o Vitor Hugo Mendes reage nas redes sociais, claramente, e isso vem aproximadamente um mês depois do Executivo ter tirado, diminuído, digamos melhor, os subsídios de combustíveis que têm afetado de forma incrivelmente penosa e negativa a sociedade angolana. O aumento do subsídio de deputados para a instalação como para o fim do mandato. Um dos jornais que passou essa informação é a expansão. Aqui, como podes ver, o subsídio era de 11 milhões e 250 mil, para a instalação e subsídio do fim do mandato era de 12 milhões e 160 mil, que foi literalmente duplicado e um pouco mais, ok? Para 22 milhões e 667 mil para a instalação e, para o fim do mandato, 24 milhões e 500 mil e algumas coisas. Que, de acordo com as suas análises, daria 704 salários mínimos e 761 salários mínimos, tanto subsídio de instalação como para o fim do mandato, respectivamente. Então, o que é que eu gostaria de fazer neste vídeo? Eu quero dar um pouquinho de continuidade onde o Vitor Mendes parou, ok? Para mostrar o que a Assembleia Nacional realmente custa aos cidadãos angolanos, ok? E vamos tentar ver mais ou menos essa informação. Eu vou dar uma olhada aqui no... Vamos começar... Por que não começamos no Diário da República que mostra a remuneração dos deputados? Infelizmente, eu não encontrei a versão atual, mas encontrei o Diário da República que foi passado no tempo que o atual presidente era o presidente da Assembleia Nacional. E concede aos nossos deputados um salário base, ok? Vamos começar aqui. Salário base, de acordo com a lei. Nesse momento, acredito ser por volta de 500 mil e alguma coisa. Além disso, adiciona alguns subsídios, como podes ver aqui. Abono para prestação de representação. Subsídio de renda de casa. Subsídio de atávio. Para quem não está conectado e parou para vestir. Subsídio de férias. O décimo terceiro mês. Subsídio de manutenção de residência, ok? Não só isso, ainda continua. Ainda tem subsídios de abono de família. Prestação complementar são abono de família. Tem seguro de saúde. Seguro de acidentes pessoais. Seguro de vida que compreende o risco de incapacidade e invalidez. Subvenção mensal vitalícia. Subvenção de funeral. Subvenção em caso de incapacidade. E ali estava indo. Isso para dar mais ou menos a ideia. E isso para nos ajudar a entender mais ou menos o que um deputado realmente recebe. Então, tendo em conta essas todas as despesas, vamos ver quanto é que na atualidade custa os cofres do Estado. Os cofres do Estado, em outras palavras, nos custa nós angolanos. De acordo com o OGE de 2023, aqui está. Órgão do Governo, Assembleia Nacional. Aqui está de forma resumida. Vamos começar aqui. Esses documentos são meus. Estão nos websites do nosso governo. Se quiseres encontrar, podes ir no governo.gov.au barra documentos. Também vou colocar o link. Vais ver o OGE do nosso país para o ano de 2023. Também podes ir no website do parlamento.au e vais encontrar todas as informações que você precisa para ter mais conhecimento sobre como o nosso governo está a funcionar, ok? Então, os órgãos legislativos foram-lhe alocados, de acordo com o OGE, um montante de 53 bilhões de quasars, ok? Mais alguma coisa. 53 mil milhões. Em Angola dissemos assim. Ah, mas de forma mais sucinta, 53 bilhões e 968 milhões e 612 mil 630 quasars, ok? Até aí estamos aqui. Ok, como é que estes dinheiros são gastos, ok? Esses 53.9 bilhões de quasars, como é que são gastos pela nossa Assembleia Nacional? Então, vamos ver isso aqui. Esses 53.9 bilhões de quasars por ano, a nossa Assembleia Nacional usa da seguinte forma. Nos diz que despesa com o pessoal, o pessoal civil, que inclui os deputados, os secretários, o presidente, o vice-presidente da Assembleia Nacional e as suas respectivas equipas. O salário desse pessoal todo, 220 deputados, mas algumas sós, custa 23 bilhões de quasars, ok? 23 bilhões de quasars. Depois vamos converter em dólar, quanto é que daria mais ou menos. E vamos ver. As contribuições para a segurança social está estimada a 1.5 bilhão de quasars, para que quando irem à reforma, continuarem a receber algum subsídio. E nos diz aqui, despesas de bens, despesas em bens e serviços, que a Assembleia Nacional vai comprar e consumir para o ano de 2023, está estimado bens 4.2 bilhões e serviços 9.8 bilhões. Agora, tem subsídios e transferências correntes, ok? Essa conta, normalmente, de acordo com outros parlamentos que definem o que uma conta representa, essa conta, normalmente, é para quem não precisa prestar algum serviço para ser pago. Imagino que essa conta é para antigos membros do parlamento, ou os que já foram à reforma, os que vão indo recebendo, em forma de subsídio e compensação, ok? Está estimado a 3.3 bilhões de quasars. E nos diz aqui, a outra conta a seguir são de investimentos, ok? A aquisição de bens de capital fixo, 11 bilhões, e compra de ativos intangíveis, são 160 milhões, ok? Aqui está uma questão interessante. Nós sabemos que não existe transparência na contratação de serviços públicos. Esses 11 bilhões, possivelmente, vão nas empresas de amigos, familiares e por aí fora. Tudo bem, ok? Então, a questão é, ok, 23.7 bilhões de quasars, ok? Que nós temos aqui, deixa-me só colocar aqui numa folha de Excel. Dê-me um segundo aqui, na folha de Excel. Quero mostrá-los uma coisa aqui, rapidamente, ok? Quero mostrar apenas uma realidade aqui, para nós termos mais ou menos a ideia, ok? Temos aqui 23 bilhões de quasars que está a ser alocado para o custo com o pessoal, ok? Com o custo com o pessoal. Vamos ser generosos, vamos dizer que o governo pega 15 bilhões, ok? E paga não aos deputados, mas paga simplesmente às equipas que suportam deputados, presidentes, vice-presidentes, secretários da Assembleia, outro pessoal, ok? Vamos dizer isso. Então, o dinheiro que pagam aos deputados vai estar por volta de 8 bilhões de quasars, ok? Aos deputados. Que são... Vamos colocar aqui o número de deputados. São 220 deputados. Então, em média, cada deputado por ano tem um orçamento de 39,8 milhões de quasars, ok? Isso só para nos ajudar a colocar as coisas em perspectiva, ok? Tem 23,7 bilhões de quasars que nós alocamos ao orçamento geral do Estado com sede para o custo com o pessoal da Assembleia Nacional. Então, fomos tão generosos e dissemos, olha, vamos colocar aqui 12 milhões, ok? Imagino que eles não pagam o seu pessoal tanto dinheiro assim. São aproximadamente, vamos dizer que os deputados, a equipa que suportam os deputados, os secretários, aqueles que contratam, que na maioria das vezes são sobrinhos, primos, filho de amigo, próximo, não sei mais quanto, vai dar por volta de 12 bilhões de quasars. Então, temos 11,7 bilhões de quasars que é salário para deputados exclusivamente. Dividindo por 220 deputados, em média, um deputado vai ganhar aproximadamente 53 milhões de quasars. Para um país onde o salário mínimo é 35 mil, vou ser generoso, quanto é que daria? 53.4 milhões dividindo para 35 mil quasars, nos daria aproximadamente 1.527 salários mínimos. Ok? Eu vou voltar aqui. Fiz esse vídeo para dar continuidade onde o Vitor Hugo estava a tentar chegar. Os nossos salários de deputados são, infelizmente, desapontadores. Ok? Eu creio, como cidadão angolano, que devemos repensar a forma que Angola é feita. Ok? Angola tem condições de dar subsídios às famílias menos privilegiadas. Tem condições para ajudar famílias angolanas a sair da pobreza e ter uma vida razoável. Ok? A prova disso é que o Executivo acha conveniente cortar subsídios de combustíveis para mandar mais famílias à lista, às estatísticas de pobreza, enquanto que acha que o país tem dinheiro para aumentar subsídios de deputados. Não sei qual é a palavra que se dá nisso, mas uma delas, imagino que...